O Ministério da Família e dos Direitos Humanos tem três dias para explicar as denúncias feitas pela senadora eleita Damaris Alves de possíveis casos de abuso sexual infantil. O prazo foi dado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e quer que o Ministério reporte em detalhes os supostos casos de estupros de vulneráveis na ilha do Marajó, no Pará. A ex-ministra da Família e dos Direitos Humanos falou sobre esses casos em um culto evangélico, onde estavam presentes várias crianças.